Oi pessoas de bom coração, hoje eu trago pra vocês o Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rey. Antes de falar propriamente do livro, eu queria falar um pouquinho sobre a coleção Vagalume, que marcou o começo da minha trajetória como leitor. No início da década de 90 eu peguei alguns livros na biblioteca da escola e comecei a ler. Alguns até os professores indicavam e eu lembro que como foi um sucesso estrondoso a coleção Vagalume, que era um livrozinho infantil juvenil que causava burburinho nos adolescentes, nas crianças que liam. E como essa coleção infelizmente foi esquecida, muitos hoje nunca ouviram falar, os leitores mais novos nunca ouviram falar. E um dos meus autores prediletos daquela coleção Vagalume era exatamente o Marcos Rey. Era um dos meus autores prediletos na coleção Vagalume e eu lembro que aqueles livros mexeram muito com o meu imaginário, me fizeram, são parte fundamental do leitor que hoje eu me tornei. Gosto demais de livro de mistério, muito por causa do Marcos Rey. Aliás, eu sou tão fascinado por mistério que eu fico assim, tô ali, ah, ruim, ruim. Por que será que ele ainda não apertou o botão do like? Por que será que ele ainda não se inscreveu no canal? Será que ele vai apertar o sininho de notificação agora? Mistério é da hora demais, vai ser louco, rapaz. E esse livro era um dos que eu não tinha lido. Eu vi um vídeo do... Como é o nome dele? Que eu falo que eu gosto lá do Navegando. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Do Bruno Neute, que ele falava exatamente desse livro. Eu falava, nossa, esse eu não li. E aí eu fui atrás, achei esse livro aqui num sebo. Que livro maravilhoso, mais um maravilhoso. Eu que gosto tanto desse adjetivo, mas esse livro é verdade. O livro conta a história do Léo, que era um billboy, um mensageiro, que consegue seu primeiro emprego num hotel cinco estrelas. Um hotel luxuoso, chique no último e tal. E aí ele vai trabalhar lá. E um dia ele vai, um dos hóspedes, no quarto 222 do Imperial Park Hotel, mandam ele comprar jornal. E aí, quando ele vai buscar o dinheiro, ele vai buscar o dinheiro lá pra comprar o jornal, esse hóspede era um benemérito, um cara que vivia a fazer filantropia. O Otto... Eu esqueci o sobrenome dele. O Alzheimer é hoje um problema. O Otto aqui, meu Deus do céu, Otto. Otto qualquer coisa. Conhecido como o Barão. E na hora que ele vai lá, o Barão abre a porta assim, e ele vê um homem no banheiro, lavando as mãos lá, ele acha estranho e tal, mas tudo bem. Aí ele pega o dinheiro e vai comprar o jornal. Quando ele volta pra entregar o jornal, que ele bate na porta, o Barão abre a porta assim, só uma frestinha, e ele observa que a roupa, né, o Rob, como que é o nome daquele negócio? O roupão do homem tá manchado de sangue. E aí ele acha estranho, ele dá uma olhada assim no quarto, e ele vê um corpo debaixo da cama. Eu falei, eita, pega, eu vi um corpo. Aí o cara já fecha a porta, já agradece, ele vai embora. Eu falei, eu vi um corpo, eu vi um corpo. Imagina, o menino de 16 anos, primeiro emprego. Aí ele vê um corpo debaixo da cama. Ele fica doido, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí ele vai contar pro porteiro, que é amigo dele, que foi quem arrumou o emprego lá pra ele. E fala, eu vi um corpo. Você viu, você tá, imagina coisas. Você tá sonhando, rapaz. Fala, mas de todo jeito, vamos investigar isso. Quando o Barão sai, eles vão lá no quarto, chegam lá no quarto, não tem um corpo. Mas eu tenho certeza que eu vi um corpo. Só que aí ganha o que ele viu. E aí ele sai pra procurar esse corpo, que ele tem certeza que ele viu, que ele não tá surtando. Só que aí descobrem e acusam ele de roubo, de ter roubado o Barão. Então vai começar aí uma jornada pra esse menino provar a inocência dele, de que ele não é ladrão, e de que tem um corpo, de que tem um defunto. E o defunto vai aparecer, e todo mistério vai girar em torno disso. Daí, o mistério dos cinco estrelas. E é um livro, assim, um livro relativamente fino, mas que tem a ação do começo ao fim. Então, logo do começo ao fim, uma linguagem simples, sossegadinha. Como eu disse, é um livro infantil juvenil. Então é um livro que é feito, voltado pro público mais novo. Mas é um livro que fascina, mesmo os véi como eu, hoje em dia, você pode ler que você vai ficar encantado, assim, com a trama, com a forma como ele conduz. É um livro que te deixa o tempo inteiro querendo ou saber o que vai acontecer. E é legal quando o autor consegue produzir isso em você, né? De você querer sempre o que vai acontecer. O mistério, ele não gira em torno de morreu ou não morreu, mas gira em torno de como é que ele vai sair dessa enrascada. Como que esse menino de 16 anos vai provar a inocência dele de que ele não é ladrão, e de que há um corpo sim, e de que aquele homem, que parece ser inocente aos olhos e todo, cometeu um crime. É da hora demais, da hora demais. Mas eu indico demais. E eu indico principalmente esses livros, principalmente quem tem dificuldade de ler, quem quer começar a ler, é uma boa pedida começar por aí. Porque a linguagem, ela é muito simples, ela é muito direta, a história não... Os livros, eles não se perdem em descrições exageradas, em caracterizar demais os personagens. É a história ali, crua e nua, que vai direto, vai na veia. E se você ainda não sabe se gosta do gênero mistério, suspense, cara, você tem que ler esse livro que eu tenho certeza que você vai gostar. E, então, se você gostou desse vídeo, indique esses livros pra garotada que estiver aí, que estiver na sua casa aí, que for novinho, indica ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Se você acha que seu filho ainda não tá pronto pra começar a ler, precisa ler Dostoiévski, entendeu? Começa a ler Marcos Reik e eu tenho certeza que ele vai gostar. Não deixe de assistir os outros também do canal, tá bom? E um beijo no seu coração. Ótima segurança pra você. E um beijo no seu coração.